As instituições de ensino superior, escolas de governo e institutos federais de educação, ciência e tecnologia interessadas em aderir à Rede Nacional de Capacitação e Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social, RENEP SUAS, devem enviar propostas até o dia 31 de agosto. A atuação da rede envolve ações de capacitação e formação dos trabalhadores, gestores e conselheiros do SUAS. As entidades já credenciadas não necessitam submeter novas propostas. Outras informações pelo e-mail renepsuas.gov.br